Olha, mais uma campanha que nós estamos fazendo e a grande relevância dessas campanhas, que somadas ao trabalho de educação, de fiscalização, de formação, é que ela tem mudado, tem transformado o pensamento, o comportamento do povo brasileiro. Isso é uma campanha que se dá de forma permanente para que a gente possa verdadeiramente mudar e ter um trânsito cidadão. A gente vê que os vídeos são muito fortes, né? Os vídeos são fortes porque a nossa ideia é exatamente retratar a realidade. Um acidente, ele retira a vida das pessoas e é exatamente aquilo que nós estamos colocando nos vídeos. para exatamente provocar as pessoas e que elas possam refletir e dar a devida importância à vida. A situação faz parte de uma estratégia maior que é o Parada? Ela faz parte de uma estratégia maior, ela é sistêmica, envolve diversos ministérios e, sem dúvida nenhuma, o grande componente de sucesso dela é a participação social. E é isso que nós estamos conclamando a sociedade para, mesmo durante um período que é um período de festa, de brincadeira, como é o Carnaval, que a gente possa ter a responsabilidade para sair do Carnaval inteiro, preservando a vida. Qual é a meta de redução para essa campanha? Nós tivemos reduções sucessivas nos Carnavais. No Carnaval de 2011, 2012 e 2013, nós chegamos a reduzir em 18% em relação de 2013 a 2012. Então, o nosso piso esse ano é exatamente 18% em relação a 2013, o que já seria um número importante. Nós estamos exatamente conclamando a sociedade para que a gente possa atingir essa meta. Ministro, eu queria que o senhor falasse, por favor, o custo da campanha e qual vai ser a forma de exibição delas. Vai ter algumas cidades como foco? Vai ser no país inteiro? Ela será no país inteiro. Estamos dividindo, é uma campanha nacional, na verdade. Tem a participação de todos os órgãos executivos de trânsito. Vai estar também atrelada à fiscalização, ou seja, não estamos só fazendo a divulgação, mas estamos também fazendo um trabalho de educação com material gráfico, distribuição desse material e acompanhado da Polícia Rodoviária Federal, dos órgãos executivos de trânsito, fazendo lei seca que deve ser intensificada durante o Carnaval. E nós temos um custo da campanha que tem parceria do Ministério das Cidades e do Ministério dos Transportes, que totaliza o valor de 15 milhões de reais. E, ministro, o senhor falou em sinergia entre os ministérios. Eu estava lendo no meu anteriço que a sociedade do senhor passou, que o Ministério da Justiça também faz parte dessa campanha, né? A campanha lançada pelo Ministério ontem, que é sobre o de bebidas alcoólicas por adolescentes, lá o pessoal disse justamente que não usaria de artifícios que pudessem chocar a população para poder ter uma linguagem específica, que pudesse passar, então, uma mensagem boa, não uma mensagem que aterrorizasse. E o senhor falou em sinergia. O Ministério da Justiça também participa. Não tem uma diferença de linguagem entre os campanhas? Não, de forma alguma. Há uma sinergia, não há diferença pelo seguinte. Nós trabalhamos, por exemplo, com filmes para crianças, como nós já trabalhamos, que é um filme específico voltado para aquele segmento. E esse é voltado para o segmento. Esse material vai passar num determinado horário, o que nós apresentamos agora. Vai atingir um determinado público específico. Não é um, por exemplo, nós não vamos passar num horário que estejam as crianças vendo um material que choca tanto, né? Mas o que é que nós estamos provocando? Aquelas pessoas que vão, o público que vai assistir esse vídeo, ele vai exatamente chamar a reflexão, os seus filhos, os seus netos, enfim, para que possa, sobretudo, a gente refletir a importância da vida. Porque perder a vida no trânsito é um segundo. Basta uma distração. Não, a gente está tratando hoje de álcool em função e de bebida em função do carnaval. Mas você pode perder a vida, pessoas perdem a vida por conta de um celular, de se fazer uma mensagem no celular. E aquele segundo provoca um acidente trágico que termina trazendo uma mudança na vida de uma família, né? E esse prejuízo, ele é para sempre. Então é isso que nós queremos evitar. Como é que vai funcionar esse trabalho integrado aí? Quer dizer, que envolve conscientização, educação, fiscalização, só para explicar um pouco. Nós estamos, existe uma programação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal durante o carnaval. Existe também uma programação de vários estados para fazer nas cidades esse trabalho de fiscalização com blitzes relativos à lei seca, fiscalização de documentação, enfim, o uso de bafômetros será feito de forma sistêmica, né? Além disso, nós temos vários ONGs, inclusive, que trabalham conosco, que estarão nos ajudando na capacitação e na própria campanha, distribuindo panfletos, entrando e mostrando, olha, cuidado para não beber, enfim, tome cuidado com a sua vida, isso estará sendo distribuído, afora o trabalho de formação, que esse é perene, né? Ou seja, na verdade, o que nós construímos no Parada foram ações sistêmicas permanentes que possam ter, assim, realmente uma intensificação nos períodos que são mais problemáticos, que são mais sensíveis, como é o carnaval, como são os feriados, onde você tem uma intensificação muito grande no trânsito, mas essa ação é sistêmica e é perene, ela acontece, nós entramos no ar, só para você ter uma ideia, em 2012, a partir de 2012, nós praticamente temos campanhas durante todo o ano, abordando algum tema que nós achamos que é relevante e que deve ser chamado a atenção da sociedade.